para ver quem vai apresentar. Vai ser eu, Márcio, deixei eu. É que eu tento, Márcio. Vamos lá, vamos lá, viu? Tá legal. O Bichão é querido demais. Não é, cara, disputado. Não sei o que esses caras estão querendo aí, não sei. Certo, então, caso aberto, eu vou fazer, vou deixar todo mundo mudo. Deixa eu ver aqui se eu... Só um instantinho, Márcio, eu não aviso. Pessoal, eu comecei a gravar agora, tá certo? Então, é só a partir de agora que a gente consegue visualizar quem deu presença ou não. Os participantes, a gente começou a gravar agora, vou repetir. O chat só grava a partir de quando a gente começa a gravar a apresentação. Então, a partir de agora, vocês dão a presença, viu? Quem deu presença antes não vai aparecer para nós quando a gente for lançar a presença. Bom, ok. Tá bom. A gente podia ter falado antes de começar a gravar, né? Para não aparecer, mas tudo bem. Vamos lá. Então, tá, pessoal. Então, vamos continuando o nosso evento aí, não é? Agora com a palestra do professor Carlos Alberto. O professor Carlos Alberto tem graduação e mestrado na UFC e tem doutorado pelo CBPF, né? Para quem não conhece, é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Foi o meu primeiro orientador, né? Foi o meu orientador. Aliás, eu fui o primeiro aluno dele, né? Isso aí da outra vez. Eu, depois Augusto, né? Mas eu acho que eu defendi primeiro. Foi primeiro, né? Chora não, Marconi. Bom, é um prazer, né? Tê-lo aqui com a gente para participar, né? Bom, falando só um pouquinho do currículo, né? Professor já... Bom, tem mais de 90 publicações, certo? E contando os alunos mestrado e doutorado, deu mais de 50, né? Eu fiz uma pequena contagem. Então, é um currículo respeitável, né? Que a gente tem que reverenciar, né? Então, o professor vai apresentar... Quando eu crescer, eu quero ser assim. Tu já está crescendo. Então, o título da palestra dele, eu não sei se eu falo, eu deixo para ele, né? Então, acho que vou deixar para ele. Passa a palavra, então, para o professor Carlos Alberto. Obrigado, Marconi. Obrigado pela apresentação. Eu quero, inicialmente, agradecer o convite de vocês, o convite da comissão organizadora. É uma alegria, é um prazer estar compartilhando esse momento. Professor, está um pouco baixo aí o som, ó. Bom, deixa eu tentar falar mais alto. É porque, normalmente, eu falo alto e o pessoal acha ruim. Mas é o seguinte, eu estava dizendo do meu agradecimento pelo convite, meu agradecimento à comissão organizadora, falando da minha alegria e da minha honra de estar participando, estar dividindo esse espaço com vocês, o pessoal da comissão organizadora, todos os meus amigos, mas também todos os outros, né? Os nossos palestrantes, eventualmente, os alunos, etc. Esse momento, esse nosso momento pandêmico, né? meio que tem muitas dificuldades, mas também tem essas coisas de que a gente procura, de alguma maneira, se aproximar mais das pessoas, da nossa boa convivência, né? Então, eu também quero me congratular com a ideia de vocês fazerem esse evento. O estado do Ceará, eu acho, que tem uma peculiaridade hoje em termos de altas energias, né? É um dos poucos estados que tem atividade na capital, né? E também no interior, né? Em termos de altas energias e de tal forma que a gente pode até dizer que, de alguma maneira, tem uma cultura da área em todo o estado, né? Isso não é todo lugar que tem. E isso é muito dessa contribuição enorme que vocês estão dando, né? O pessoal que resolveu aceitar o desafio de trabalhar no interior, que não é mole. Todo mundo sabe disso. Em instituições menores e mais distantes, isso não é fácil. Mas o bom disso é esse, que, de alguma maneira, vocês estão cada vez mais fazendo adeptos, divulgando mais a área, né? E de tal forma que justifica plenamente o fato de ter tanto aluno inscrito e ter tanta gente interessada. eu, no início, né? Eu acho que eu tive a petulância de colocar coisas demais. Depois eu me arrependi, tá? Porque eu acabei colocando três tópicos, né? Na realidade, quando eu acabei de montar, achei que ficou por demais, grande, mas vamos em frente, né? Então, eu vou falar sobre... O título é Comments on Holographic Superconductivity, Thermalynamic of Black Holes and Configuration Entropy in Brains, né? Quer dizer, são três tópicos que têm uma leve semelhança, né? Têm uma leve semelhança, mas eles são bastante independentes, né? Eu gostaria também de dizer que talvez para quem trabalha nessas áreas, né? Talvez seja até um pouco chato, né? Porque eu coloquei coisas assim também, talvez mais voltadas para nossos alunos, né? Os alunos de mestrado, de doutorado e talvez até aqueles alunos de graduação que têm um pouco de curiosidade, né? Então, eu já vou dizendo que eu vou ser um pouquinho rápido, porque realmente as coisas ficaram muito amontoadas e, nesse sentido, eu já peço desculpas, né? Foi bem, mas... Deixa eu ver aqui se está passando. Pronto. Foi bem. Então, pessoal, de maneira geral, eu vou falar um pouquinho das motivações para essas três áreas. Depois eu falo sobre supercondutividade e para não fugir a regra, digamos assim, não é que seja uma regra, mas acho que a maior parte das apresentações tem um pouco a ver com a DS e CFT, né? Então, a gente faz... A gente usa a correspondência da DS e CFT para falar um pouquinho de supercondutividade, depois a supercondutividade holográfica. Depois a gente muda um pouquinho de assunto e vai falar da quebra de Lorentz, né? No ambiente de buracos negros, a influência de quebra de Lorentz na termodinâmica dos buracos negros. E, por fim, a gente vai falar da já, talvez, famosa entropia configuracional, né? A gente vai falar um pouquinho da entropia do ponto de vista dos princípios e depois fazer uma aplicação às chamadas branas de duplo sign-gordon, tá bom? Então, as motivações para estudar a DS e CFT são bastante conhecidas, né? E, além da fantástica aplicação que ela tem, talvez no seu ambiente natural, né? Que é na teoria de cordas, tá? A gente pode também considerar que quando você tem sistemas fortemente acoplados, né? Onde o cálculo perturbativo é praticamente impossível, né? A gente pode fazer, utilizar muito bem essa correspondência, né? E tem dois casos bem conhecidos, que é o confinamento de quarks na QCD e a supercondutividade em altas temperaturas, né? Que são dois sistemas realmente fortemente acoplados e onde a correspondência à DS e CFT faz um papel muito interessante, né? E, dessa forma, de alguma maneira, meio que puxando, meio que fazendo uma aplicação quase à matéria condensada, né? De outro lado, do ponto de vista de cosmologia quântica, a radiação de Hawking, termodinâmica de buracos negros, né? É superinteressante. Muita gente ainda hoje trabalha, né? Nessa área, nesse tema, né? E a gente coloca essa pimentinha aí, né? Não somos pioneiros, obviamente, né? Mas é bem interessante colocar um pouquinho de quebra de simetria, da simetria de Lorentz, para ver o que é que isso causa na termodinâmica dos buracos negros. Por fim, a entropia configuracional, né? A entropia configuracional é uma espécie de tratamento de teoria da informação, né? Que a gente consegue aplicar a sistemas, né? E extrair informações de uma maneira quase que inédita, né? Tanto é que ela foi proposta, né? Na verdade, já existia um pouco esse método, né? Mas estava um pouco esquecido. E o Glazer, acho que em 2012, não, não, antes disso, ele deu uma repaginada e, de lá para cá, apareceram inúmeras aplicações, né? Foi bem. Então, começando com a supercondutividade, só comentando a... Estou fazendo uma pequena revisão, né? Você tem a teoria de Giesburg-Landau, que é uma espécie de uma teoria macroscópica, né? Uma teoria termodinâmica, digamos, da supercondutividade. Depois, o Bardin-Cupershiff, a famosa teoria BCS, dá uma visão microscópica, né? Onde confirma diversos aspectos da teoria de Giesburg-Landau, né? E uma das coisas mais interessantes nessa abordagem é o tal do parâmetro de ordem, né? É um número complexo e ele pode meio que ser interpretado como uma função de onda macroscópica do sistema, né? Então, a energia livre do sistema é essa dada por essa expressão 1, né? O parâmetro m estrela, que tem dimensão de massa, ele meio que mede, né? O custo energético associado a mudanças, né? No parâmetro de ordem, né? Um gradiente do parâmetro de ordem. Do ponto de vista da energia livre, a equação satisfeita pelo parâmetro de ordem é uma equação, essa equação 2, que é a cara de uma equação de Schroeger, né? Mas não linear, né? A não linearidade dela, claramente denotada por esse PCI à terceira, né? Primeira aplicação que se faz é considerar uma interface metal supercondutor, né? Quer dizer, de um lado metal, de outro lado supercondutor. Só já colocando as soluções, sem mais delongas, né? Você tem aí uma solução tipo uma tangente hiperbólica, né? E aparece essa variável interessante, né? Quer dizer, é uma constante em termos de espaço, mas depende da temperatura, né? Que é o chamado comprimento de coerência, de Ginzburg-Landau, né? E na matéria condensada, o pessoal que estuda supercondutividade, ele tem um papel muito importante, né? Porque meio que ele classifica, né? O tipo de supercondutor, né? Supercondutor tipo 1, tipo 2. Pois bem, essa equação não linear de Schroeger, né? Ela tem um jeitão muito parecido com a famosa equação de Gross-Pitaevsky, né? A equação de Gross-Pitaevsky descreve o estado fundamental de um sistema quântico de bósons idênticos através de uma aproximação de Hartley-Folk. Só para terminar essa parte, mencionar que quando a gente interage, liga campo magnético nesse sistema, o parâmetro de ordem passa a ser interpretado como uma representação da função quântica, da função de onda quântica, no fundo, para os pares de Cooper, né? Os pares de Cooper foram introduzidos nessa formulação e é uma quebra de paradigma, de certa maneira, né? Talvez seja a parte mais importante da visão BCS da supercondutividade, e não só da supercondutividade, mas outros tipos de sistema onde eles têm importância, né? Quer dizer, você ter dois elétrons, né? Duas partículas de mesma carga, né? Que se juntam, né? A formulação é bem interessante, porque, no final das contas, o que se pensa é que os elétrons interagem com os fônons da rede, né? E meio que como um efeito, como uma visão efetiva, né? Essa interação com os fônons acabam sendo mais poderosas do que a repulsão colombiana, né? É bem interessante. Pois bem, do ponto de vista de... Como é que a gente mistura supercondutividade e teoria de Campos, né? O conceito primoroso que tem a ver de supercondutividade com a teoria quântica de Campos é a quebra espontânea de simetria, né? Então, o supercondutor, né? Ele acaba representando, né? Quer dizer, ele sendo descrito através de uma quebra espontânea da simetria de Gage, né? Simetria de Gage, simetria do campo eletromagnético, né? E aí a gente começa a juntar uma descrição de teoria quântica de Campos, o A em simi é o campo de Gage, o Φ é um campo escalar complexo, as expressões 5 e 6 são transformações de Gage, né? O λ é arbitrário, as equações de movimento não mudam quando eu modifico meus campos através dessa transformação, né? Então, a gente começa... Bom, tá aí, isso aí, todo o pessoal que já conhece um pouquinho do tema, isso aí é a quebra, né? A quebra espontânea de simetria, né? Você tem um estado, você tem uma situação em que você tem um vácuo, né? Um só estado de vácuo quando o campo é zero, né? Quando o campo toma o valor zero, etc. Ou então você tem dois estados de vácuos distintos, né? E a questão também é que você pode ter duas maneiras de quebrar, né? Você pode fazer uma quebra global de uma simetria global ou uma quebra local, né? O famoso mecanismo de Higgs é uma quebra local da simetria de Gage. Já se você tem uma quebra global, você tem o famoso bóson de Goldstone, né? E que, no caso, ele vai ser exatamente o parâmetro de ordem, né? Eu quero dizer com isso como essa questão da quebra, né? Ela unifica certas descrições de teoria de campos e de matéria condensada. Foi bem. Até aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho... Eu vou me atrever, né? A falar um pouquinho de ADSFT, né? Aqui eu estou, provavelmente, na presença de vários e vários e vários experts, né? Mas eu vou ousar, né? Então, a conjectura de Maldacena, que certamente está ligada ao princípio holográfico, né? Ela é uma equivalência de teorias de cordas, né? Em espaços ADS, ADSN e MD-N, né? Então, você tem uma... É como se você tivesse uma teoria de cordas num espaço, num bulk, e uma teoria de campos que mora no contorno desse bulk, né? No boundary, né? Então, você, essencialmente, você tem uma relação, por exemplo, entre uma teoria de cordas no bulk, né? E uma... Em quatro dimensões, por exemplo, sei lá, e uma teoria de campos de três dimensões na superfície, tá? Com um pequeno detalhe, né? Que é uma teoria... Você pode, essencialmente, relacionar uma teoria uma teoria quântica da gravidade, né? E uma teoria quântica de campo num espaço flat, num espaço chato, né? Num espaço sem curvatura. Vejam a potencialidade dessa correspondência, né? Foi bem. Mas indo em frente, né? Em teoria de campos, tipicamente, a gente precisa determinar as funções de correlação desse tipo, né? Você tem operadores, né? O1, O2, etc., definidos nos pontos x1, x2, etc., e você, essencialmente, vai calcular essas funções de correlação, né? Função... São basicamente as funções de Green, de dois pontos, etc., né? E tal. E aí você vai calcular, né? Fazer esse cálculo para vários operadores, os operadores que lhe interessam, né? Tipicamente, podem ser... Tem seu momento de energia, corrente de NEDA e operadores escalares. Então, a gente precisa de uma teoria de cordas de tal maneira que ela possa nos dar dados, né? Que sejam relevantes para a teoria de campos que está na superfície que está no contorno. Bom, essa expressão 8 foi exatamente uma expressão devido ao item, particularmente, né? onde meio que eles... O item e outros, né? Onde eles colocam de uma maneira prática, né? Uma correlação, desculpe, uma identificação entre o funcional gerador de uma... de uma... de uma... de uma teoria conforme e o funcional gerador de uma teoria... de uma teoria de cordas, né? Muito bem. Mas o nosso propósito aqui é puxar isso para essa tal dessa supercondutividade sempre que possível, né? Então, colocada a ideia, o que se procura fazer é como é que eu vou construir uma teoria gravitacional no bulk, né? Mas essa teoria vai ter que ser tal que eu que possa me fornecer sobre a minha teoria no... 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 na... 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 na superfície, no contorno, né? E que aí eu vou querer que seja uma supercondutividade, mesmo simplificada, etc. Então, o objeto básico da teoria gravitacional é a métrica e o seu valor no contorno, né? Seria um g... g zero, né? Ele é interpretado como a métrica da teoria dual. A teoria dual é o nome que a gente dá para essa teoria que tem uma dimensão a menos, né? Que fica na superfície. Pois bem, então, da mesma forma, o campo de gauge a mi corresponde a uma corrente j a mi e o campo e o campo escalar carregado corresponde a um operador que a gente não conhece, né? Então, a ideia é sempre essa, né? Você constrói uma teoria, você constrói uma teoria gravitacional no bulk, quatro dimensões, e você faz uma correspondência entre grandezas do bulk e grandezas da superfície do contorno, né? Em princípio, você... o potencial aqui poderia ser um potencial tipo λ-φ4, no entanto, se escolhe esse potencial quadrático aí, né? Para fazer o modelamento do supercondutor, tem uma certa discussão, né? Sobre... sobre utilizar esse potencial m2-φ4, mas eu não vou entrar muito na discussão. Então, a ideia é simular os efeitos de temperatura na teoria dual. E a gente vai fazer isso assumindo que os campos no espaço ADS, assintoticamente, né? Eles têm essa métrica, né? Tem essa métrica embutida, né? Eles cumprem essa métrica assintoticamente, né? Quer dizer, cumprem a geometria de ADS pelo menos assintoticamente. Essa métrica aí é exatamente uma métrica do tipo buraco negro e que nós sabemos quase tudo, né? Quase tudo, né? Inclusive, a gente tem... vai ter a temperatura de Hawking e essa temperatura de Hawking do buraco negro ela vai determinar a temperatura de equilíbrio da teoria dual. É claro que a gente faz aqui uma abordagem super, super simplificada, né? qualquer físico da área de matéria condensada ficaria horrorizado, mas é o que se pode fazer, né? Mas, em todo caso, as equações de movimento para os campos descritos pela Lagrangiana anterior, são essas equações 11 e 12, né? Vocês veem que elas envolvem o campo escalar e o campo de geija, né? Só que aí a gente não colocou as equações para o campo gravitacional, né? A ideia é como eu estou dizendo sempre é simplificar extraordinariamente, né? Então, a questão é que você pode assumir esse chamado limite de prova, né? Onde os efeitos dos campos na métrica são desprezíveis, né? Esse limite é tomado quando a gente considera aquelas constantes K1 e K2 da Lagrangiana, né? K1 sobre K2 indo para zero, né? Mas mantendo finitos os campos. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Não, não estou conseguindo voltar. Pronto, voltei. Está aqui. Então, o K1 e o K2 são essas constantes que aparecem aqui na Lagrangiana e meio que modelam uma certa intensidade da relação entre a gravidade e os campos, né? O campo eletromagnético, escalar, etc. Muito bem. A aplicação que eu vou colocar aqui, como eu já disse, é muito simples e ela é basicamente, basicamente não, ela é apenas no caso estático, tá certo? Então, a gente pode discutir algumas coisas sobre isso, falando que problemas de sistema de muitos corpos com temperatura finita e densidade, quer dizer, aqui a gente está comentando um pouco sobre a viabilidade de você tratar esse tipo de coisa, quer dizer, você usar a correspondência ADS-FT para aplicar em situações de matéria condensada, sobre certo ponto de vista, são problemas de muitos corpos. Então, quando você tem um espaço-tempo de menos dimensões, não está no boundary, isso corresponde a deformações na geometria do espaço-tempo de um bulk D-dimensional. É um pouco repetitivo, mas vamos lá. Então, para você encontrar soluções tipo Kink, aí é que entra a questão, a abordagem mais simples que eu falei. A ideia é você procurar parede de domínio ou defeito, melhor dizendo, você procurar modelar defeitos na teoria, na supercondutividade, nessa teoria dual, nessa teoria que vive na superfície da variedade e procurar, por exemplo, soluções estáticas. Então, a ideia básica aqui é essa. O que é que eu posso aprender sobre soluções de Kinks, o que é que eu posso aprender sobre soluções da teoria no bulk que vão me refletir em soluções de Kink no boundary, na superfície. O termo superfície não é muito legal, mas fronteira, talvez. Então, por simplicidade, consideramos que todos os campos dependem apenas da corrente, desculpe, da coordenada Z no bulk e da coordenada X na borda ou na fronteira. Na teoria dual, isso significa que você tem uma invariância sobre translação Y. O ponto de partida para a gente estudar as soluções de Kink é considerar soluções que envolvem um parâmetro de ordem real e uma simetria Z2 sendo trocada pela simetria U1, ou melhor dizendo, a simetria U1 é trocada pela simetria Z2. Ou seja, se nós considerarmos uma fase, a fase do campo escalar constante, duas das equações de Maxwell já são satisfeitas. trivialmente. Além disso, o fato de assumir a invariância translacional faz com que a componente AY seja zero, o que significa que a gente fica ainda bem com uma informação basicamente restrita à componente temporal do campo de gauge. se a gente pega nosso campo escalar como uma função de Z e X e reescreve como sendo ZR Z1, R é uma função nós podemos reescrever as equações do movimento na forma 13 e 14. Então, esse R está fazendo o papel do FI do campo escalar. foi bem, tem uma longa longa longos procedimentos a partir daí, mas o que a gente pode dizer é que você pode fazer uma expansão tipo Frobenius na direção Z e aí você obtém um comportamento assintótico para os campos quando Z vai para zero e aí você reescreve o seu R a sua função R como sendo um R1 mais R2 e o seu campo A como sendo um A0 mais A1Z para que isso? porque aí a gente vai usar o princípio da correspondência quer dizer a correspondência o princípio da correspondência não é bem o caso a correspondência ADSFT para para considerar que os coeficientes da expansão são relacionados com as quantidades físicas da teoria dual ou seja a gente pode interpretar o R1 como sendo a fonte de um operador de carga O2 e basicamente o A0 seria o A1 seria uma densidade de carga e o A0 seria o mix um potencial químico J2 é uma constante o interessante é que você pode inverter a situação você pode inverter o papel de R1 e R2 então você pode também ter um R2 que é outra fonte portanto o sistema gravitacional ou seja a teoria do Bulk nos fornece duas possíveis teorias de campo em contorno o sistema de equações 13 e 14 eles são terrivelmente difíceis de tratar analiticamente nem sei se é possível então a questão é usar métodos numéricos e quando você usa métodos numéricos você tem essas soluções você tem essas soluções estáticas pessoal então você tem essa figura 1 você tem as soluções para o campo O1 e a 2 as soluções para o campo O2 o detalhe é que quando eu vejo isso no contorno na fronteira eu tenho exatamente o perfil eu tenho um perfil tipo um kink e esse e isso para o para o para o para o para o operador O1 e tem esse perfil onde você tem uma densidade de carga que tem esse perfil feito um polso então isso acontece para o que a gente pode chamar de teoria O1 mas a gente tem esse outro perfil para a teoria O2 a gente pode ver que é consistente esses perfis com essas soluções estáticas aqui eles são consistentes bom pessoal só para então encerrar bom posso comentar ainda que essa parte de 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 supercondutividade que eu mostrei ela é basicamente é uma revisão a contribuição mais interessante seria soluções dinâmicas só que as soluções dinâmicas foram muito muito complicadas mesmo numericamente então ficou faltando e só para essa tabelinha legal da correspondência ADSFT que você tem quando você está trabalhando no contorno digamos assim na fronteira você tem uma simetria global que corresponde a um campo de gauge abeliano no bulk um operador escalar que corresponde a um campo escalar temperatura que corresponde as grandezas do black hole e as transições de fase as transições de fase são interessantes e elas correspondem no caso da gravidade no caso da teoria do bulk de uma forma bem interessante se você está procurando altas temperaturas você tem que estar trabalhando numa situação sem cabelo horrível essa tradução tanto que muita gente fala no ré logo e acabou ou então quando você está trabalhando com baixas temperaturas você pode considerar um buraco negro que a gente diz cabeludo para a moçada nova do mestrado etc a gente fala que o buraco negro tem um teórem no ré no ré significa que ele é totalmente externamente ele é totalmente descrito por quatro três quantidades clássicas massa momento angular e carga elétrica então se você a matéria é toda perdida quando a informação melhor dizendo é toda perdida quando a matéria entra no buraco negro porque se não fosse assim essa informação poderia distinguir diferentes buracos negros ou seja a informação poderia dar ensejo poderia se tornar uma quarta quantidade para diferenciar buracos negros e na realidade não é esse o ponto então por isso é que você pode classificar em buracos negros do tipo que tem cabelo e buracos negros que não tem que tem cabelo mas isso aqui é uma é muito legal isso assim para o pessoal que está aprendendo e está chegando nessa começando a estudar um pouco de gravitação buracos negros mas também como é que isso se relaciona com a teoria de campos ok então entrando agora na parte de buracos negros do ponto de vista mais de estudar a termodinâmica ou pelo menos ver como é como é que a quebra de Lorentz interfere nisso então eu repasso revejo rapidamente essas questões de que estabelecidas pelo Hawking a área da superfície do buraco negro não pode decrescer em nenhum processo isso o Hawking escreveu num PRL de 71 e o Beckenstein meio que que também foi um grande colaborador dele fez algumas ilações a partir daí que representam hoje o que a gente pode chamar das leis da termodinâmica de buracos negros entre elas especialmente o Beckenstein propôs a questão de uma entropia que obviamente está relacionada com essa ideia do Hawking de você da superfície área da superfície do buraco negro não poder decrescer então a gente tem rapidamente o que se poderia chamar de leis da termodinâmica do buraco negro primeira lei a mudança na entropia do buraco negro sempre deve aliás são devidas a variações na massa temperatura e na área do horizonte de eventos a lei zero seria a superfície a gravidade na superfície de um buraco negro estacionário é constante sobre qualquer horizonte de eventos e por fim é impossível reduzir a gravidade de superfície a zero por uma sequência finita de operações isso é o que o Bardin Carter e Hawking publicaram em 73 foi bem falando rapidamente sobre a quebra espontânea da simetria de Lorentz quer dizer você tem nessa situação aqui você tem você não tem quebra você tem um vácuo normal não tem nada e aí você tem uma situação em que o valor esperado de um campo escalar é diferente de zero que é exatamente a situação em que você tem uma quebra de uma simetria estou falando de uma simetria em geral simetria contínua etc e aí você realmente tem um vácuo diferente agora a questão é e se ao invés de eu tomar o valor esperado de um escalar me dá um número eu vou eu vou procurar o valor esperado de um vetor ou até mesmo um tensor então na na chamada teoria eletrofraca o campo escalar ele tem eu vou repetindo ele tem uma solução de vácuo de valor esperado no vácuo que quebra quebra a simetria de gauge mas não tem nenhuma direção preferencial e é esse o ponto da ou seja portanto a simetria de Lorentz não é quebrada tá bom quando eu tenho quando um campo escalar ele toma valores valor esperado no vácuo diferente de zero mas se você tem um tensor ou vetor que adquire um valor esperado no vácuo diferente de zero aí vão aparecer direções preferenciais no espaço-tempo então nesse caso a simetria de Lorentz é quebrada na verdade espontaneamente quebrada então isso nos leva a falar do famosíssimo famosíssimo talvez só aqui no Ceará mas tudo bem a gente tá trabalhando já há algum tempo com esse modelo de Bumblebee e então esses modelos Bumblebee aliás o pessoal do Maranhão também acho que o Casana também trabalhou algumas coisas com o modelo de Bumblebee então você tem um sistema você tem uma ação onde o seu campo relevante é um campo vetorial vamos chamar de BMI que é conhecido como campo de Bumblebee e a ação do Bumblebee é essa ação que vocês estão vendo aí onde você tem gravidade etc e tal mas você tem um potencial a lá a lá Higgs de alguma maneira a forma do potencial não é tão relevante uma vez que admites apenas que o campo de Bumblebee é fixo para um valor diferente de zero um valor esperado no vácuo o que faz V igual a zero e V linha igual a zero então por isso que o potencial em princípio pelo menos nessa situação aqui ele não é tão relevante o espaço-tempo é considerado como não tendo torção de tal maneira que o campo que o campo de Bumblebee ele tem um tensor de intensidade de campo que é chamado B-mini fazendo um papelzinho parecido com o fio de strength o tensor de intensidade de campo do campo eletromagnético F-mini o potencial contido na equação 18 é responsável pela quebra espontânea de Lorenz e você tem portanto um valor esperado no vácuo para o campo de Bumblebee e eu vou denotar esse valor esperado no vácuo por B-mini então por esta razão usualmente a gente se refere ao B-mini como o parâmetro da quebra da simetria de Lorenz assim você pode considerar o potencial nessa forma uma função de B-mini mais ou menos B-mini B-mini ok foi bem aí a questão é como é que eu vou que tipo de modelo de Bumblebee interessante eu vou pegar para eu estudar um pouquinho quebra de Lorenz aí a literatura tem esse trabalho tem vários outros mas especialmente foi nesse que nos focamos é um trabalho do Bertolami Paramos que é um PRD de 2005 e ele 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 coloca uma métrica do tipo Schwarzschild mas nessa essa métrica embute uma quebra da simetria de Lorenz então a gente vai utilizar soluções de black hole no cenário de quebra de Lorenz proposta pelo Bertolami e vamos procurar propriedades termodinâmicas correspondentes então esse é o objetivo aqui vale a pena mencionar o chamado método de tunelamento quântico que é um método muito utilizado nessas circunstâncias porque aquela história o horizonte de eventos ele funcionaria como uma espécie de barreira então você pode usar mecânica quântica aqui nesse sentido e basicamente usar o famoso método de tunelamento quântico então lembrando um pouquinho da radiação de Hawking de que você tem um par de partícula antipartícula que estão nas imediações do horizonte de eventos e um e eles decaem quer dizer um entra no horizonte de eventos e o outro é emitido essa é a gênese de uma maneira extraordinariamente simplificada do que seria a radiação de Hawking então como está dito aí uma das partículas tonela o horizonte indo para o infinito, emergindo com energia positiva, e, ao contrário, o outro vai com energia negativa e permanece preso no buraco e contribui para a perda de massa do buraco negro. Toda aquela discussão do Hawking de demissão da radiação e de que o buraco negro pode decair, etc. Nesse sentido, é possível derivar a probabilidade de tunelamento e associá-la com a temperatura de buraco negro. Então, a gente usa um Anzert, baseado na teoria de Hamilton-Jacobe, e faz uma relação direta disso com a aproximação de WKB. E aí calcula a parte imaginária da ação, etc. A metodologia é relativamente simples, e é muito interessante porque ela é muito calcada em conceitos simples que a gente aprende, mecânica quântica, etc. Resultados. Nossos resultados para as quantidades termodinâmicas, etc. Usando aquela frase bastante usada, após longos e extenuantes cálculos, a gente determina a temperatura do sistema. Como o raio do horizonte de eventos é dado dessa maneira, R0 é uma distância arbitrária, a gente tem que a temperatura, é essa temperatura que está dada aí. Onde é que está o parâmetro de quebra? O parâmetro de quebra está dentro desse L, e não entro muito em detalhes, porque tem muitas tecnicalidades, são contas longas, mas o importante é isso, é que a quebra de Lorentz está embutida nesse parâmetro L. Esse resultado é o mesmo que Bertolami e Paramos, tem um acento, então é Paramos, e Paramos obtiveram calculando a gravidade da superfície, a menos de um fator 1 menos L. Então, na realidade, aqui a gente tem uma pequena correção no trabalho do Bertolami, porque, quando ele fez o cálculo, ele utilizou a gravidade da superfície do buraco negro sem considerar logo a quebra, a quebra espontânea, a quebra de Lorentz. E aí, na realidade, o que a gente tem é uma gravidade da superfície, basicamente dada por essa expressão 21. Isso foi um trabalho do ano passado, do pessoal lá do grupo. Tem também o cálculo da entropia do sistema, e a gente pode colocar a dependência na massa em relação à temperatura, e rapidamente a gente consegue encontrar uma expressão para a entropia. E aí a gente tem uma observação importante, que é que essa expressão para a entropia não concorda com o resultado. Melhor dizendo, ela não funciona diretamente para a métrica de Bertolami. E a gente ficou um pouco preocupado com o que estava acontecendo, e, na verdade, a gente percebeu... Não, não percebemos. A literatura nos ensinou. Sempre que a gente tem dúvida, a gente vai para a literatura. E o pessoal já tinha feito... Para evitar esse problema do resultado da entropia não corresponder à métrica inicial, se faz uma modificação na primeira lei da termodinâmica de buracos negros, onde, basicamente, você precisa encontrar quem é essa função e tal. É um detalhe técnico, mas foi importante. E, com isso, a gente pode... A gente encontra a função correta e, com isso, a gente consegue obter a entropia. E em perfeita concordância com a lei das áreas. Bom, pessoal, então... Estou um pouco perdido sem relógio aqui, mas... Foi bem. Então, a... É 20 minutos, professor. Oi? Ainda dispõe de 20 minutos. Oh, que bom. Acho que vai dar para... Porque a gente começou um pouquinho atrasado, então vamos repassar o atraso para a frente. Obrigado. Pessoal, então, esse último tópico... A gente pode fazer pergunta agora ou só no final? Melhor deixar para o final, né? Porque pode demorar mais. O Sherman manda, né? O Sherman é quem manda. É. Deixa para o final, Célio. Anota aí, cara. Ou bota no chat aí, para tu não esquecer. É. Já dava tempo de eu ter feito a pergunta, mas tudo bem. Foi fácil, mano. Fácil. Não, é porque... Ah, eu já até esqueci. Foi bem. Foi bem, Célio. Deixa eu continuar aqui, então. A entropia configuracional é o meu terceiro tópico aqui. E essa é uma área, uma linha, melhor dizendo, que nos foi sugerida após uma colaboração com o Roldão, lá da UFABC. A questão é que, relembrando, que foi uma abordagem, né? Que eu digo que foi... Não sou eu só que digo, né? Todo mundo. Que foi reintroduzida pelo Glazer e Stamatopoulos, né? Em 2012. Na verdade, coisa muito, muito, muito semelhante, já tinha sido estabelecida e etc. Mas esse trabalho de 2012, do Glazer, eles colocaram, como se diz hoje, num novo patamar. Então, é uma espécie de uma teoria de informação. Ela é baseada na famosa teoria de informação de Shannon, né? Então, ela é meio como se você quantificasse o número de bits, né? Entre aspas, né? Necessário para construir uma configuração de campos, de modos ondulatórios, né? E, no final das contas, a entropia é o valor esperado dessa informação, né? É interessante dizer também que eles propuseram inicialmente com uma visão discreta, né? Com uma visão discreta, mas logo depois começou a se utilizar o que se chama de DCE, né? O Differential Configuration Entropy, né? E essa é o que muita gente está usando. E, então, de maneira geral, o pessoal agora está chamando essas configurações, né? Ou entropias configuracionais como configurações, medidas de informação configuracional, né? Das quais a CE ou a DCE é um tipo, talvez o mais interessante, mas tem mais, tem outros, né? Então, onde é que ela entra, né? Onde é que essa informação, onde é que o cálculo dessas informações tem interesse, né? O interessante da entropia configuracional é que ela está relacionada com a forma, né? A complexidade da forma dos objetos, né? Ora, a forma específica de um objeto, como está dito, é uma manifestação direta de suas propriedades dinâmicas, né? Então, a entropia de configuração acaba sendo uma ferramenta interessantíssima para você ver transição de fase e em qualquer tipo, qualquer não, bem entendido, né? Numa pletora de sistemas, sistemas de cosmologia, sistemas de teoria de campo, sistema de matéria condensada, de tudo, né? Foi bem. Aí, já que pode, né? A gente foi aplicar nas coisas que a gente sabe que a gente já vem trabalhando aí durante um tempinho, né? Que são as branas, né? E o resultado que a gente achou mais interessante foi quando a gente aplicou para brana duplo saengordo. Por que brana duplo saengordo? Primeiro porque as branas do tipo saengordo já estavam bastante estudadas, né? Mas mais do que isso, né? A dupla saengordo ela tem uma ela tem uma relação com multi-kinks, né? Enquanto que o saengordo ele basicamente tem a ver com kinks, né? O o dobro saengordo tem a ver com uma configuração de kinks duplos e etc. E foi aí que a gente entrou e bom a situação de um ponto de vista mais técnico é essa aí é a a expressão básica, né? A ação a ação de brana, né? Num espaço de cinco dimensões né? O campo escalar depende apenas da coordenada faltou eu dizer mas esses sistemas de brana são essencialmente sistemas que têm uma dimensão extra, né? Eventualmente podem ter duas, né? Pode ter duas e mas nesse caso que a gente está abordando aqui a gente considera uma dimensão extra, né? Chama ela de Y e considera também que o espaço do tempo é assintoticamente ADS, né? Interessante que como como o fato de você ter espaços ADS meio que perpassa todas essas essas esses três tópicos, né? De uma forma assim, então que são bastante diversos, né? Mas que parece que tem uma linha comum que são esses espaços ADS Mas vamos lá Então a métrica desse espaço ADS a métrica típica, né? Essa métrica com esse termo exponencial do AY ADY, né? ADY é o famosíssimo fator de warp R é a escalada de curvatura em cinco dimensões, né? Então para o pessoal que já conhece um pouquinho a a a a informação a respeito do fator de warp é super relevante e muitas vezes é em cima dele que a gente vai é é ele que a gente vai procurar descobrir qual é ver as situações etc e tal Pois bem então com essa com essa ação a gente encontra essas equações de movimento vejam que elas envolvem basicamente o campo escalar e o e o o fator de warp é para simplificar ou não, né? O potencial V de FI pode ser escrito em termos de um super potencial W, né? fica mais fácil para a gente construir até construir as equações por exemplo do 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 fator de warp em termos do potencial, né? Fica umas umas equações mais simples, né? A a escolha específica da função W resulta no potencial escalar que você quer, né? Então uma coisa que a gente fez foi procurar um potencial um W e portanto um V, né? Que ele pudesse de alguma maneira interpolar os modelos de W sign Gordon e os modelos sign Gordon, né? Então o modelo básico é essa a equação básica é essa função esse super potencial W, né? O interessante é essa constante A, né? Esse parâmetro A aí ele acaba podendo fazer a viagem da gente transformar de Brannans de sign Gordon para Brannans de W sign Gordon, né? Então com essa função super potencial a gente chega nesse lindo e bonitinho potencial, né? Dessa forma aí um pouquinho complexa mas é isso que nós temos e aí vamos pegar esse potencial e procurar soluções, né? Então como a gente já viu a equação para o fator de Warp em termos do potencial é essa 33 a gente vai plotar soluções numéricas da equação 33 deixa eu me ver aqui deixa eu adiantar pronto é isso exponencial de 2a é esse gráfico da esquerda o parâmetro a ele está variando aí no caso nesse gráfico vai de 4 a 10 a menos 6 e isso enquanto que então assim o parâmetro a veja que ele vai afinando a figura quer dizer você tem quase que um platô para duas situações e uma espécie de um pico nessa situação limite em que A é igual a 4 é claro que tem diversas ordens de grandeza de diferença mas o importante é que esse A realmente ele controla essencialmente ele controla o tipo de fator de warp que a gente tem deixa eu voltar então por outro lado a função energia para o W Sine Gordon ela é dada desta forma aí e quando eu levo para plotar eu percebo que esse fator A ele confina a energia quer dizer se eu aumento A eu estou confinando a energia isso é bem legal esse fator A ele faz essa ele controla a energia então o cálculo da 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 entropia configuracional é baseada nessa densidade de energia é nesse ponto que entra a entropia configuracional então deixa eu ver só isso é não peraí então algumas observações talvez eu devesse ter feito antes mas tudo bem então a entropia configuracional foi proposta isso aqui devia realmente ser antes como proposta de escrever a estrutura de soluções localizadas em teoria clássica de campos e é um tipo de medida de informação configuracional ela está relacionada à energia de um campo localizado de uma configuração de campo só tem sentido de você usar essa abordagem do cálculo da entropia configuracional se você tem sistemas localizados espacialmente porque aí você pode expressar essas configurações de campo através de transformagem de Fourier da densidade de energia bom essa última observação é com relação a soluções de dois kinks é porque na verdade a gente consegue encontrar essas soluções de dois kinks mas elas são muito como é que eu diria estreitas são muito pequenas mas pessoal só para então colocar aqui um pouquinho as fórmulas da configuração da entropia de configuração você tem agora chamando DCE que é o Differential Configurational Entropy é relacionada com a medida da da informação da complexidade da informação e pode ser expressa por uma transformação de Fourier da densidade de energia então essencialmente é uma densidade de probabilidade como está escrito aí essa equação 35 e onde esse f grande é a transformada de Fourier da densidade de energia da equação 34 ou seja da densidade de energia então não é uma coisa tão complicada especialmente se você for usar simulações computacionais e tal foi bem então você pode de certa maneira fazer essa definição do DCE do Differential Configuration Entropy como sendo essa expressão 36 o interessante é que para o caso do double sign Gordon você tem a possibilidade aquilo que eu já tinha dito de aparecer multi de aparecerem multi kings bom aqui é uma parte mais técnica acho que não vale a pena muito falar sobre essas coisas é só dizer que na figura 6 você tem vamos lá na figura 6 que é essa figura aqui à esquerda você tem uma situação em que para a entropia ou para esse S em que você tem um ponto em que uma solução de dois kings vira uma solução de kings e o legal é que a entropia configuracional ela vai em cima ela determina o parâmetro que mostra onde essa transição acontece tá legal se a gente quiser resumir 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 é isso que a entropia configuracional faz ela ela pega um sistema que é espacialmente localizado e vê estuda e determina as parâmetros que falam muito claramente de mudanças na estrutura espacial das soluções ou coisa parecida que mais ok então você tem a presença de um mínimo local que é exatamente esse mínimo em A.33 que já é devido ao potencial da vossã em Gordon mas também tem esse outro mínimo mais global onde você tem a mudança nessa transição de soluções de dois kinks para uma solução de kink único pronto eu acho que variando o parâmetro A as transições de campo escalar transiciona muito suavemente entre duas estruturas com a transição de fase localizada no segundo estágio naquele segundo ponto o ponto de mudança da solução kink para dois kinks ocorre em valores do parâmetro A correspondente a mínimos a um mínimo do parâmetro da entropia configuracional na brana da vossã em Gordon bom com isso eu encerro essa a parte mais geral e vou tentar aqui concluir separando os tópicos então quando a gente pensa aquela discussão inicial sobre abordagem holográfica eu acho que talvez eu tenha esquecido de dizer esse termo holográfico ele está ligado obviamente a maioria de vocês já sabe mas ele está ligado a essa questão de você relacionar sistemas em dimensões diferentes mas particularmente por exemplo você ter a física de um bulk está relacionada com o que acontece na superfície desse bulk isso é um exemplo dessa geolografia e portanto a própria correspondência de SFT não deixa de ser e realmente é uma espécie de consubstanciação dessa abordagem holográfica então a gente falou rapidamente que pode usar essa abordagem holográfica em sistemas de muitos corpos sistemas de matéria condensada a gente falou um pouquinho que se consegue determinar a formação de paredes de domínio nos superfluidos para ser mais geral nos supercondutores a dinâmica a gente deixa a desejar não consegui falar muito porque não conseguimos falar sobre a dinâmica de paredes de domínio mas a questão é essa que você pode usar a correspondência de SFT para ter informações em alguns tipos de sistemas da matéria condensada a gente calculou propagadores pelo menos construiu que relacionam os campos clássicos dentro do bulk com seus valores assintóticos na fronteira e verificando que um campo escalar complexo age na fronteira como um operador carreira da gada bom isso aqui é óbvio mas devido a dificuldade de solucionar as equações diferenciais foi feita uma investigação numérica ok com relação a termodinâmica de Black Hole e a quebra de Lorentz a gente mostrou que as propriedades termodinâmicas de buracos negros do tipo Schwarzschild são modificadas quando a simetria de Lorentz é violada a temperatura por exemplo muda e divido a modificação na gravidade da superfície a qual é uma consequência da modificação da geometria causada pela quebra espontânea de Lorentz a modificação da geometria também é responsável por mudar a área da superfície do Black Hole e consequentemente a entropia do buraco negro e por fim comentário sobre o tópico de entropia configuracional encontramos um perfil espacial da densidade de energia degenerada e mostramos que o sistema admite uma transição de fase conectando duas classes de perfis de parede de dupla a transição entre as soluções de kink de uma estrutura de 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 duplo né de duplo bounce né de duplo de duplo poço sei lá né pode ser controlada por um um parâmetro incluído no potencial aquela história do do parâmetro a que ele acaba fazendo um papel extraordinariamente relevante esse parâmetro também está presente nas soluções de energia degenerada e foi usado para calcular as variações da da entropia configuracional o cálculo né de entropia configuracional pode efetivamente predizer ou prever a presença de um comportamento crítico na brana de double saiborna nossos resultados mostram que existe um perfil de densidade de energia com um mínimo de DCE conectado com o aparecimento de um filme se é que se pode dizer assim intermediário entre duas interfaces de solução de 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 tem esse último tópico que é foi encontrado ou foi encontrada foi encontrado um mínimo local né no perfil da configuração da entropia configuracional relacionado a oscilações né no no potencial da bossa engorda então pessoal eu queria novamente agradecer a a a a a comissão nossos nossos amigos e mas também agradecer a todos os meus colaboradores alunos ex-alunos que que andaram né nos ajudando nessas nessas coisas todas né o Davi a Débora o Diego o Clayton o Euclides o Rafael o Rafael é não foi não é aqui do Ceará mas o Rafael é o rapaz que veio aqui nos ensinar um pouco né a gente não aprendeu muito mas nos ensinou um pouco de entropia configuracional o velho Roberto Maluf né e o 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 fizemos um trabalho juntos né o Rondinelli o Vitor Santos e o Willem né que são ex ex-alunos e eu porque não né agradecer também ao UFC o CNPq a Capes a Funcap e agradecer a todos vocês especialmente quem conseguiu não dormir né nessa 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 hora de depois do almoço né é isso aí senhoras ok pessoal vamos agradecer o professor Casalberto com bater de palmas aí baixinho aí misturar os microfones agradecemos ao professor pela gentileza de de estar aqui conosco né devido ao adiantado da hora pessoal eu vou deixar espaço só para duas perguntinhas tá bom então quem se inscreveu aí foi o Pedro Vieira levantou a mão eu também e o Célio então vocês dois então por favor Célio você que pediu primeiro mais cedo depois o Pedro Vieira eu tá bom tá bom tem três aí tem o Carlos Nunes também ah também levantou a mão desculpa opa peraí então não tô eu começo então sim começa por favor professor Carlos Alberto é você naquela parte intermediária da sua apresentação falou lá naquela solução de Bertolami Páramos e vocês encontraram uma entropia que não obedecia a lei da área né lá do do Hawking aí tiveram que introduzir uma função para poder fazer esse ajuste né mudando a primeira lei da termodinâmica mas não seria mais sensato e introduzir uma essa modificação de tal modo que houvesse na verdade uma correção logarítmica na entropia já que quebra de Lorentz implica uma aproximação da gravidade quântica a gente sabe que a entropia é corrigida logaritmicamente né nessas teorias efetivas de gravidade quântica né então não seria interessante fazer uma modificação nesse sentido não para reobter a forma clássica né da entropia que é proporcionar a área sim a entropia corrigida por um termo logaritmo fica a dica aí para os próximos trabalhos e depois eu quero um agradecimento lá na próxima apresentação obrigado pela pergunta Célio é eu acho que você tem razão né poderia ser uma coisa interessante o que a gente não fez porque bom é claro nós não tínhamos investido essa ideia né mas nossa preocupação era porque não estava dando certo né com essa com o que a gente tinha não batia com a lei da área né e ficava em descompasso com a métrica inicial né aí nosso nosso grande amigo Maluf né né ele foi ele que descobriu essa ele viu num outro artigo que as pessoas os autores estavam fazendo isso com uma certa frequência né essa essa história de propor uma função né pra dar uma modificada na 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 entropia né na na primeira lei na primeira lei e bom e aí a gente foi por onde né os nossos anteriores estavam propondo né e deu até um pouco de trabalho né mais o pessoal conseguiu aí essa essa expressão essa essa maneira né essa função f né pra fazer essa modificação mas é essa essa tua visão essa tua pergunta é bem relevante mas ela puxa muito assim pra que pra questões mais básicas básicas no sentido de serem relevantes né de 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 gravidade quântica etc né e aí normalmente são são áreas que que precisa se conversar com especialistas né mas não deixa de ser uma proposta né e se algum dia sair alguma coisa a gente agradece a você beleza próxima pergunta pedro isso desculpe meu microfone tava tá fechado obrigado sem problema bom dia eu queria fazer uma pergunta sei se é melhor fazer em português ou em inglês mas eu vou falar em português sobre essa última parte da entropia você mostrou vários gráficos falou um pouco de uma entropia configuracional mas eu não entendi qual o significado físico dessa entropia e porquê fazer estes cálculos em particular eu entendo como eles são feitos mas porquê porquê fazer de todo porquê estudar estes double sign Gordon o que é o que é relevante desta entropia o que é relevante deste gráfico essa parte posso não entender se pudesse explicar um pouco porquê que eu devo querer saber sobre este gráfico aqui porquê que este gráfico é relevante tá obrigado Pedro pela pergunta é o o que realmente essa entropia configuracional se propõe me repetindo naturalmente é essa extração de informações ligadas à forma à distribuição espacial então por exemplo o que eu poderia falar sobre isso é essa situação de uma transição entre duas entre duas soluções uma solução de Kink e uma solução de duas Kink isso são soluções que são intrinsecamente ligadas à distribuição espacial então nesse ponto de vista aqui de de Branagh é o que talvez eu possa eu possa lhe dizer dizer de um ponto de vista de Branagh talvez de uma maneira um pouco mais aprofundada ela por exemplo a entropia de configuração ela permite também que quando você está trabalhando com Branagh você estude ressonâncias você estude localização de partículas na Branagh etc aí você calcula aquelas torres de Kaluzer-Klein etc aquelas partículas e você consegue através da configuração da entropia configuracional você consegue encontrar ressonâncias e portanto massas dessas partículas que vem do cálculo de Kaluzer-Klein talvez a minha pergunta seja essa entropia configuracional é uma quantidade física ou é uma definição boa pergunta tá bem bem forte eu vou dizer minha opinião né porque no sentido de que a gente lê esses artigos já tudo pronto né e eu diria que ela não é uma quantidade física no sentido de que ela ela lhe dá uma informação sobre 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 uma distribuição espacial né então nesse sentido né não não poderia dizer que é uma poderia dizer que é relevante para a física né agora que ela é uma 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 grandeza física eu não tenho não diria mas essa eu posso ficar lhe devendo viu porque mas mesmo relevante por que é relevante mais do que olhar para o profile da solução ou calcular a densidade de energia pode calcular tanta coisa por que calcular esta entropia configuracional por que esta é melhor do que tantas outras quantidades que pode desenhar para estudar uma solução é não é claro pertinente a tua pergunta não posso dizer mais nada além dessa disso que a gente mostrou aqui quer dizer ela ela consegue fazer previsões de pontos de transição é claro talvez existam outras abordagens onde isso é possível mas essa entropia configuracional também é muito satisfatória para fazer esse tipo de coisa é o que eu posso te falar obrigado posso? não sei por favor continuação continuação da pergunta de Pedro a primeira pergunta é esta entropia configuracional como depende do número de kings se tenho muitos kings é mais grande é mais pequeno como depende do número de kings Carlos aliás meu chará a questão toda é você construir essa é um é um conjunto como é que eu diria você tem a probabilidade você tem um conjunto de probabilidade de você tem um conjunto de probabilidades e o que você faz é é é construir um um cenário onde onde você pode juntar todas essas 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 probabilidades então essa 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 função essa função de densidade de probabilidade é exatamente o que o nome diz é um ela junta densidade de probabilidade o que eu o que eu diria eu acho que é interessante isso que vocês estão levantando quer dizer tem uma parte que é uma simples conta e tem a parte onde é que está a física então a minha visão a minha visão é de que você tem um aparato técnico um aparato abstrato para você fazer essa conta e essa esse aparato abstrato ele tem repercussão ele tem significado em situação de física outra pergunta você falou não sei se entendi corretamente você falou de uma transição de fase em esta entropia configuracional sim eu quis falar exatamente dessa situação onde você tem uma uma solução de dois quinques uma estrutura de uma solução de dois quinques e depois passa para uma solução de um quinquedo então nesse sentido é que eu falo esta transição de fase ocorre que em algum lugar alguma derivada se hace muito grande é como uma transição de fase em termodinâmica não dá para eu realmente te responder exatamente mas eu diria que não é uma transição de fase nesse sentido até porque o que a gente acaba tendo é uma abordagem completamente simulacional então eu te devo essa realmente eu diria que não não necessariamente mas vou ficar com essa com essa dúvida obrigado sobre essa questão obrigado ok gente o nosso tempo está estouradíssimo eu quero até pedir desculpas ao professor Nelson Braga e vou pedir só cinco minutos para a gente fazer uns ajustes aqui e a gente volta em cinco minutos tá bom por favor para aí a gravação e agradeço a todos agradeço professor Carlos Alberto mas meu não eu